Porque ele já está operando nesse lugar, porque o azeite está descendo na tua vida e ele é cessado, tu levantar nessa marcha pra Jesus poder operar a tua vida. Porque enquanto você dá lugar, Jesus desfaz aquele laço. Enquanto você dá lugar, as bobeiras caem por terra nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou louvar o corinho, queria chamar o recado pra me ajudar. Vem cá até. Vem cá, esse é o ano da piranha. Vem comigo, vou machucar, vou mexer em cima. Vem comigo, vai te ver, 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 vai te ver. Esse é o ano da piranha. Esse é o ano da piranha. Esse é o ano da piranha. Esse é o Ano de Gunas 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 Amém. Amém. Amém.